A Canção Nova agradece o seu amor, a Canção Nova agradece o seu amor. Tudo isso foi possível por causa de todos vocês, de todos os portugueses que acreditaram, que rezaram, oraram e que com vossa contribuição pudesse-me hoje, neste dia, nesta hora, louvar e dar graças a Deus por esse momento de vitória que a Canção Nova alcança pelo mundo inteiro. Padre Jonas, os portugueses te amam do fundo do coração. A Canção Nova alcança pelo mundo inteiro.